IPO do Twitter, fim da Blockbuster, helpouts do Google, reviravolta na venda da BlackBerry. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Nessa quinta-feira, o Twitter finalmente estreou no mercado de ações. Os papéis do microblog serão negociados pela New York Stock Exchange e já chegaram ao mercado com o pé direito. As ações eram cotadas inicialmente a US$ 26, mas logo na primeira tarde já valiam muito mais. No primeiro dia de negociação na Bolsa, os investidores acabaram abocanhando as ações da rede de microblogging, levando seu valor total de mercado a incríveis US$ 25 bilhões. As ações abriram em US$ 45,10, levando em conta que o IPO da empresa era de US$ 26 por ação. Segundo fontes, a flutuação das ações do Twitter elevou a demanda, com investidores pedindo até 30 vezes o número de ações em oferta. O IPO valoriza o Twitter em US$ 14,1 bilhões, com potencial de alcançar os US$ 14,4 bilhões, se depender dos subscritores. Dessa forma, o Twitter poderia tornar-se a segunda maior oferta de internet nos Estados Unidos, atrás apenas do Facebook, que registrou um IPO de US$ 16 bilhões no ano passado. Há alguns dias, a venda da BlackBerry era certa. Acumulando prejuízos, a empresa canadense estava na mira de algumas possibilidades de compra e chegou até mesmo a receber uma carta de intenções enviada pela Fairfax Financial, que atualmente possui 10% das ações. No entanto, essa situação se transformou completamente após a chegada de John Shen como chefe interino na última segunda-feira. Em entrevista concedida à Reuters, Shen destaca que a empresa possui ingredientes suficientes para construir um negócio a longo prazo e diz também que já levantou uma empresa do buraco antes e que pode fazer o mesmo com a BlackBerry. O novo CEO se refere à sua experiência no comando da Sybase, empresa de software que produz serviços e produtos relacionados ao gerenciamento de informação. Shen assumiu o cargo com a empresa perdendo dinheiro em 1998 e a vendeu para a SAP em 2010 por 5,8 bilhões de dólares. Parece que a intenção de vender a BlackBerry ainda permanece, mas a ideia é conseguir um valor mais interessante do que os 4,7 bilhões de dólares oferecidos pela Fairfax, que no final das contas mostrou-se incapaz de cumprir com a proposta. Porém, depois dessa mudança de estratégia, o plano de reestruturação consiste na injeção de 1 bilhão de dólares na companhia, enquanto o novo CEO faz o seu trabalho e coloca tudo nos eixos. No entanto, esse processo deve levar ao menos um ano e meio. O movimento da BlackBerry não agradou a todos, já que a desistência da venda à Fairfax fez com que suas ações caíssem 16% na segunda-feira. Agora é esperar para ver se a mágica do CEO será repetida mais uma vez e se a BlackBerry conseguirá retornar ao seu lugar de destaque no segmento de telefonia móvel. Se você tem mais de 20 anos, certamente tinha o hábito de alugar fitas cassetes ou até mesmo DVDs de filmes nas locadoras perto de sua casa. E uma das pioneiras nesse mercado, a Blockbuster, anunciou nessa quarta-feira que vai fechar as últimas filiais que ainda estavam abertas. É o fim de uma era. O fechamento das 300 unidades restantes no território norte-americano começará em janeiro. Além disso, a companhia revelou ainda que o aluguel de filmes por e-mail também será descontinuado, restando apenas o serviço de streaming online Blockbuster Now. Em seu auge, a Blockbuster teve mais de 9 mil lojas em todo o mundo e 70 milhões de associados, mas viu sua popularidade cair com a chegada de novos serviços digitais com filmes, séries e programas sob demanda, como Netflix e Hulu. No Brasil, a rede de locadoras chegou em 1995 e pertence ao grupo B2W, que detém o direito de uso da marca desde 2007. A partir daí, todas as lojas físicas da Blockbuster no país foram fechadas e transformadas em postos de locação nas lojas americanas. Há ainda o serviço Blockbuster Online, semelhante a Netflix, que permite o aluguel de filmes e games mediante assinatura de R$ 12,90. O fim do ano já chegou, e com ele as ofertas de várias lojas brasileiras com descontos e promoções naquele produto que você estava de olho. Mas é preciso ficar atento a todas essas campanhas, hein? Pois essa é uma das épocas mais propícias para que cybercriminosos consigam fazer mais vítimas. Os ladrões têm utilizado fatos reais para deixar falsos e-mails de empresas e instituições cada vez mais convincentes. Um dos últimos golpes se refere a uma suposta promoção da empresa de cartões Cielo, que convida o usuário para se cadastrar e concorrer a prêmios. Existe, de fato, essa campanha, feita pela companhia em parceria com o banco, mas os bandidos estão fazendo uso do material como uma isca para clientes e outros internautas. O clima das festas de Natal e Ano Novo é muito atrativo para criminosos, já que as pessoas estão mais receptivas a esses tipos de campanhas promocionais. Muitas pessoas caem nesses golpes porque abriram um link falso com algum tipo de mensagem falsa. Mesmo os usuários que possuem uma solução antivírus também têm que ficar atentos e nunca confiar nessas mensagens. Você que planeja fazer compras agora no final de ano, é importante prestar atenção no seguinte. Se o e-mail foi enviado de uma conta de um serviço gratuito de e-mail, como Gmail, Outlook e Yahoo Mail, por exemplo, desconfie. As empresas costumam utilizar o domínio próprio como extensão do e-mail. Essa é uma forma de centralizar o mailing e também divulgar a companhia. Pense duas vezes antes de abrir uma mensagem cujo remetente não tem o arroba mais o nome da organização. Se o título da mensagem diz algo como urgente, você foi sorteado, resgate seu prêmio, coisa assim, e ainda pede para você confirmar seus dados para participar, também desconfie. Como pode ter sido sorteado sem nem ter se cadastrado? Fica alerta! Se quiser se informar mais sobre esse assunto, o Canaltech tem algumas sugestões de como evitar golpes e dores de cabeça em compras na internet, tanto em sites nacionais como internacionais. Veja os links que acompanham esse vídeo. O Google anunciou na quarta-feira um novo serviço, o Helpouts. Trata-se de uma conversa via videochat para que os usuários possam aprender e tirar dúvidas diretamente com especialistas das mais diversas áreas, desde um problema no computador até aulas de idiomas com professores nativos. De acordo com o Google, o Helpouts tem um objetivo simples, ajudar pessoas a ajudar uns aos outros. Através do Helpouts, os usuários poderão resolver seus problemas rapidamente ou ter aulas de língua estrangeira e instrumentos musicais, por exemplo. Diferentemente de vídeos tutoriais do YouTube, no Helpouts, o especialista poderá ver exatamente o que a pessoa está fazendo de errado e o usuário também pode fazer perguntas. É possível escolher o auxílio dos especialistas de acordo com as qualificações, disponibilidades, preços, classificações e reviews. Além da conversa, o usuário também poderá compartilhar a tela do computador, receber ajuda na edição de uma apresentação e até gravar a sessão. O Google também promete que se o usuário não ficar completamente satisfeito com a experiência, ele pode pedir o dinheiro de volta. A intenção da gigante da web é que o Helpout seja uma fonte de renda para médicos aposentados fazerem consultas rápidas online ou para que guitarristas possam dar aulas online, por exemplo. Os especialistas poderão cobrar por um preço fechado ou por minuto. A empresa fica com 20% do lucro. Para usar o Helpout, o usuário precisa ter uma conta no Google Plus e um Google Wallet. O serviço pode ser acessado através do PC ou qualquer aparelho Android. A Netflix está realizando testes em sua rede para verificar a viabilidade de iniciar o fornecimento de conteúdo em Ultra HD já no ano que vem. Atualmente, a empresa está correndo atrás de formas eficientes para viabilizar material com toda essa definição. O chefe do escritório de produtos da companhia, Neil Hunt, afirmou que a segunda temporada de House of Cards, série produzida pelo Netflix, já está sendo gravada em 4K. O Netflix também está em busca de possibilidades para adicionar conteúdo em Ultra HD já no primeiro semestre do ano que vem. Uma outra declaração do CEO da empresa, Reed Hastings, ao The Verge, afirma que o Netflix quer ser um dos grandes provedores de material 4K já em 2014. Em janeiro deste ano, a companhia realizou uma parceria com a Samsung e, durante a CES, demonstrou sua tecnologia de streaming em 4K ao vivo. Isso deixa nítido como o Netflix está à frente na forma de distribuição desse conteúdo, dando start para que os cinéfilos já comecem a pensar na quase necessidade de adquirir aparelhos capazes de reproduzir conteúdo em ultra definição. O Google Earth esconde muito mais funções do que apenas mostrar fotos de satélites ou mapas em 3D das cidades. O software de exploração mundial do Google permite que você vá até a Lua e veja os locais de pouso das missões Apolo, conheça a Marte, estude as constelações, simule um voo, entre outras funções. Descubra agora como tirar melhor proveito do novo Google Earth. Caso deseje fazer uma viagem à Lua, basta selecioná-la no menu Explorar, na barra Visualizar. Ao chegar na Lua, você pode explorar as crateras lunares e conhecer os locais de pouso das missões Apolo. Ao clicar em algum ícone de astronauta, aparecerá um menu com um texto explicando a missão, além de fotos, vídeos e modelos em 3D dos veículos espaciais usados. Se você der um zoom no local, poderá inclusive ver imagens das pegadas deixadas pelos astronautas. No mesmo menu em que está a Lua, você também vai encontrar Marte. Basta clicar nele para visitá-lo. Chegando em Marte, você pode ver as imagens disponibilizadas pela NASA, feitas pelos rovers e outras missões ao planeta vermelho, bem como modelos em 3D da Curiosity, da Opportunity e da Spirit. Veja ainda suas trilhas e panoramas em 360 graus da superfície. Além das imagens, você também pode participar de uma visita guiada pelo planeta. O Google Earth pode ser usado para encontrar paisagens famosas de Marte, como por exemplo o Monte Olimpo. Junto à Lua e Marte, o software permite que você explore o céu e veja as constelações, galáxias, nebulosas, aglomerados e outros astros grandes do universo. Para isso, basta ir em Visualizar, Explorar e Céu. O programa vai mostrar o céu da sua localização. Para ver as demarcações das constelações, basta desmarcar a opção Imagens do menu de camadas. No novo Google Earth, além dos prédios das maiores cidades mundiais, as árvores dos maiores parques urbanos e de lugares remotos também aparecem em 3D. Clicando na imagem, aparece um menu em pop-up mostrando qual árvore é, como por exemplo os eucaliptos do Parque do Ibirapuera. Já com a camada de Construções em 3D ativada, você pode ver modelos em 3D dos prédios, monumentos, fontes, pontes, torres, museus e outros locais famosos do mundo, incluindo estádios, castelos e palácios. Além disso, você pode construir um modelo em 3D da sua própria casa ou de qualquer prédio do mundo e enviar para o Google Warehouse, onde ele será avaliado pelo próprio Google e, se for aprovado, aparecerá no Google Earth. Na camada do oceano, você pode navegar pelos oceanos da Terra e encontrar vulcões submersos, vales profundos e, inclusive, um modelo em 3D do Titanic. A representação do oceano é tão bem feita que pesquisadores utilizaram o Google Earth para estudar sobre falhas de terremotos e locais submersos. Além disso, você também pode encontrar os melhores locais para mergulho e prática do surf. Mas se seu negócio é voar, o Google Earth tem um simulador de voo que permite que você use uma aeronave simulada usando um mouse ou um controle. Para entrar em modo de voo, basta pressionar Ctrl Alt A ou clicar em Entrar no simulador de voo no menu Ferramentas. Ao fazer isso, ele vai mostrar um menu com duas opções de aeronaves. Basta selecionar uma delas, escolher um aeroporto e pronto, você já pode começar a voar pelo Google Earth. Uma nova ferramenta do Google Earth é a régua. Com ela, você pode traçar e medir as distâncias entre dois pontos do planeta Terra ou medir, por exemplo, a pista do Jockey Club de São Paulo. Se você atualizar o programa para a versão Pro, ainda pode calcular a área, o perímetro e as alturas dos modelos em 3D. Legal, né? Se você ainda não tem o Google Earth instalado no seu computador, é só clicar no link aqui junto ao vídeo e fazer o download. E chega ao fim mais uma edição do Canaltech News, mas no nosso site tem muito mais pra você. 10 novos recursos do OS X Mavericks para melhorar a sua produtividade. Walter Isaacson, biógrafo do Steve Jobs, esteve no Brasil e nós estivemos com ele. Crie seus próprios QR Codes. Veja como nesse tutorial. E o lado B do Google. Enquanto todo mundo quer trabalhar lá, tem ex-funcionário dizendo que nem tudo são flores no reino de Mountain View. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo pra você. E também ouça nosso podcast. Todos os dias a gente faz um resumão em áudio daquilo que rolou de mais importante no mundo da tecnologia. Ele tá em canaltech.com.br barra podcast. Semana que vem tem mais Canaltech News. Até lá! Tchau! 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 Tchau!